Queria convidar vocês para o seminário Cidades Educadoras que vai acontecer dia 30 de novembro próximo no INSPER das 9 da manhã às 16 da tarde. Isso é uma iniciativa para pensar o papel das escolas no avanço da experiência comunitária, na reflexão sobre o espaço público e na construção de uma rede que permita olhar para a cidade como um dispositivo inteligente, permita pensar a formação dos nossos alunos para considerar a cidade não apenas como um lugar de passagem, um lugar de problemas, mas como uma tarefa para que todos nós possamos construir e repensar juntos um outro futuro para uma outra cidade.